No vlog de hoje, vamos jantar na icônica Casa Loma. Aprender a falar costco, e claro, descobrir mais um parque incrível em Toronto. Eu sou a Luciana Couto, uma jornalista apaixonada por mostrar o mundo para o mundo. Eu realmente acredito que cada dia tem algo de diferente e especial, e quero provar isso documentando cada dia da vida. Sim, todos os dias! Se você é novo por aqui, muito prazer! E não se esqueça de se inscrever para acompanhar minha jornada. Se você gostar deste conteúdo, não se esqueça de curtir este vídeo para me ajudar. Agora, pega a pipoca que o vlog vai começar! Bom dia! Hoje, terça-feira, começando mais um vlog por aqui em Toronto. Ontem foi feriado, mas a gente continuou trabalhando. Eu precisava fazer umas coisas, então resolvi trabalhar na segunda. A Cris também acabou trabalhando também. Então, foi praticamente um dia normal para a gente aqui ontem. Hoje é um dia mais que normal ainda. Terça-feira é dia de começar o vlog. E hoje já comecei aqui da varanda. Nem falei, ah, vou tentar trabalhar na varanda. Não, já vim para a varanda, já comecei trabalhando na varanda. Hoje é um dia de coisas mais leves. Quando eu quero dizer leve, são coisas assim que dá para fazer nesse computador aqui. Então, dá para armar acampamento aqui na varanda e trabalhar daqui. Não preciso ficar lá no iMac. Essa semana a gente já tem reservado um restaurante que eu acho que vocês vão gostar bastante. Devem ter muita curiosidade de saber como é que é. Eu tenho muita curiosidade de saber como é que é. Então, acho que vai ser uma semana muito boa de vlog aí pela frente. Tchau, tchau. Sabe aquela sensação que temos depois do almoço de domingo, como se o fim de semana já estivesse no fim? Essa é a sensação que sinto em agosto. Mesmo sendo o mês mais quente do ano, a gente começa a sentir aquela melancolia lá no fundo, com a sensação de que o verão está no fim. Ainda temos mais de um mês para aproveitar o calor. E ainda assim, parece que o verão já se foi. Será que assim como diz o ditado de que o melhor da festa é esperar por ela, o melhor do verão é esperar por ele? Só sei que temos aproveitado todo o tempinho que sobra para passear embaixo do sol. Sempre que chega aqui a Sirapara, porque ela faz de tudo para a gente sentar no banquinho ali com ela um pouco. É impressionante, é só chegar aqui e olha só, aí ela vai para lá. Enquanto o Cris não senta ali com ela, ela não sossega. Então vamos lá fazer o nosso jantar de hoje. Hoje eu vou fazer um bowl com halloumi, a proteína vai ser halloumi, que eu já falei várias vezes aqui, esse queijo é muito parecido com o nosso queijo coalho no Brasil. Você encontra em vários mercados. Ele é um queijo firme, tipo tofu, sabe? Praticamente as mesmas coisas que você faz com tofu, você pode fazer com ele, mas ele tem um sabor mais salgadinho, tipo de queijo coalho. Então eu acho ele mais gostoso que o tofu. E ele é queijo mesmo, ele não é feito de soja, ele é feito de leite mesmo. Vai ter, eu vou assar umas cenouras, vai ter gengibre, vai ficar tão gostoso. Temos também um espinafre aqui, temos creme de leite, leite de amêndoas. Vou fazer a base, vai ser de arroz. Vai ficar uma delícia. Bom dia, bom dia. Hoje, quarta-feira por aqui, quarta, já no meio da semana já, passou rápido. Hoje o Cris foi trabalhar no escritório, então eu tô sozinha, eu e a Cira, praticamente sozinha, porque a Cira já tá dormindo. Deixa eu falar baixo pra não incomodar a princesa. E as quartas, como nós ficamos sozinhas, eu aproveito pra passear um pouquinho com ela, eu e ela, acho que é nos poucos momentos da semana que a gente realmente, que nós estamos as duas sozinhas passeando. A Cira era minha antes de eu conhecer o Cris, e hoje eu acho que o cachorro é mais dele que o meu, sabe? Mas enfim, bora lá começar o dia, né? E ontem eu esqueci de dar o update da minha hortinha. Assim, o que eu posso falar? A salsinha, ela tá assim, meio que inclinada, não sei se eu tenho que podar mais, usar mais dela, parece que ela tá pesada. E aí nós temos o manjericão. A primeira vez que eu cortei, eu cortei errado, né? Eu tirei as folhas aqui de cima, e depois eu li que você tem que ir cortando os galinhos, à medida que eles vão crescendo, e que na verdade é até bom, quanto mais você corta, mais ele cresce. Quanto mais você corta, mais ele cresce. Então agora eu tô seguindo. Agora, a pimenta, gente, olha só o tamanho dessa folha. Deixa eu botar minha mão aqui, só pra você ter uma ideia, ter uma escala. Olha o tamanho da folha. E ainda não veio nenhuma pimenta. Não sei quem tá aí, assim, você que viu desde o início, quando eu trouxe a hortinha pra casa, quando tudo era sementinha, você lembra que todas elas eram sementinhas e tal, o manjericão já tá assim, a salsinha assim, e ainda não tenho nenhuma pimenta pra comer. Hoje eu tava olhando, eu acho que tem alguma coisa que pode ser uma pimenta nascendo. Tá vendo aqui, ó? Tipo um carocinho. Eu não sei se... Eu acho... Aqui, ó. Eu acho que isso pode ser a pimentinha nascendo. Dedos cruzados. Vamos ver se... Vamos ver se agora vai. Vamos ver se... Vim aqui pro parque, passear um pouquinho com a Será. Ela tá aqui. Hoje o dia tá lindo, lindo, lindo. Tá quente. Tá bem quente. Mas tá bonito, dá pra aguentar. Talvez não ficar muito tempo no sol. Então, o ideal seria procurar uma cadeira dessa na sombra. Mas o dia tá lindo, não sei o que importa. Céu azul. A gente tá aqui apreciando a vista dos barcos. Aqui alguns barcos, não muitos barcos. É engraçado que acho que tem uma escola de vela aqui perto, porque passaram umas crianças numa vela, duas crianças numa vela sozinhas e um barco atrás dando instruções e as criancinhas morrendo de medo. Tá tudo muito engraçadinho. Tá tudo muito engraçadinho, mas acho que elas tão vivas. Tão aprendendo. E o dia tá muito bonito, muito bonito. Eu só não vou demorar muito, porque é quente pra cirar. Mesmo com a brisazinha aqui, fica muito quente pra ela no sol. Então daqui a pouco a gente já tá voltando pra casa. Acho que alguém teve a brilhante ideia de colocar fogo. Devem ter colocado uma churrasqueira em cima da mesa de piquenique. É meio óbvio, né? Aliás, a gente sempre vem nesse parque aqui, que é aqui perto de casa, e eu nunca falei dele pra vocês, né? Esse parque se chama Coronation Park, ou seja, Parque da Coroação. E ele foi inaugurado no mesmo dia da coroação do rei George VI. Então por isso esse nome. E aí eu tava lendo ali na placa agora, não é que eu sei tudo, é porque eu tava lendo na placa. Eu tava lendo ali na placa agora, que essas árvores aqui no meio, elas são chamadas de King's Oak. A tradução livre seria Carvalhos do Rei. E elas representam o coração do parque. E aí em volta tem as árvores de Maple, e elas representam o Império Inglês. Então as colônias, tudo que faz parte do Império Britânico, na verdade, não em inglês. Mas é um parque bem agradável, você tá aqui em Waterfront. Ali ele termina onde começa o Trillion, que eu já mostrei aqui. Ali tem a marina. Então tem essa vista pro lago, que a gente vê essa marina. Ali no final tem o Parque dos Cachorros. Enfim, é um parque bem interessante. Ele não tem muito o que se vê, ele é basicamente um gramado bem grande. Mas ele é um parque bom, digamos, de passar o dia, né? Porque tem várias áreas de piquenique. Quando você não queima com a churrasqueira, é claro, como vimos ali. E aqui tem uma outra área que tem uns campos de beisebol. E um gramado bem grande. Às vezes, final de semana, tem gente que arma gol de futebol ali, vem jogar futebol. Ali tem uma área de festas, que eu acho que pode reservar. Então aqui tem essas áreas com esse campo de beisebol. Na verdade tem dois, tem um aqui, tem outro ali atrás. Ah não, tem três. Tem três. Eles chamam de diamante, né? Eu acho. Diamond. E também tem toda essa área aqui verde, que tem gente que monta gol de futebol aqui no final de semana, sabe? Golzinho, traz e joga. Também outras atividades, tem gente que traz outros jogos também. Então é um parque assim, que não é, digamos, não tem muita coisa pra ver, mas é um parque pra ficar, digamos, vir fazer piquenique e tal. Mas pra falar a verdade, a gente quase não aproveita porque, não sei, acho que a nossa noção de sair de casa é acabar saindo pra algum lugar, né? Pra longe. Como esse parque é em frente de casa, acaba que, não sei, a gente nunca pensa em vir aqui. Mas sim, a gente corre muito por aqui e traz muito a cirar aqui. Você tá deitada na terra só porque tomou banho semana passada, né? Só por isso, né? Vamos? Vamos lá. Música 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 Bom dia! Hoje começando o vlog já fora de casa Agora que as coisas estão reabrindo Finalmente não estão 100% Mas estão quase lá Finalmente posso ir ao salão Retocar o meu cabelo E é isso que a gente vai fazer hoje Música Música Eu tava passando ali em frente àquele stack E aí tinha um cartaz assim Empanadas Filipinas, meio-dia e meia Era meio-dia e trinta e cinco Eu nem vi, porque vende assim, fechado E aí quando a mulher me deu, eu achei meio leve Acho que vai ser pouca comida pra gente Pô, a caixa enorme Tem três É, eu sei que tem três, mas Ah, dá pra dividir A gente come com outra coisa também Com a salada Tem um molinho ali dentro Bem nele E mais aí, vovora? Não vai ter empanada pra você não, vovora Agora que eu vi que tem que esquentar de novo Seis a oito minutos Vamos lá Um review rapidinho Da empanada Filipina Que eu nunca tinha experimentado É gostosa A gente tava esperando mais uma empanada Argentina E não é Mas uma coisa curiosa Interessante É que a massa é igual massa de empadão No Brasil Que é muito Igual, né? É a mesma massa de empadão Que eu não sei se você encontra aqui no Canadá pra comprar Nunca vi, né? Que até então eu nunca tinha visto aqui no Canadá Então fica a dica Sei lá, quem tá aqui no Canadá E quer comprar massa de empadão Ou alguma coisa assim Talvez ir no mercado filipino Talvez você encontre É igualzinho O sabor é igualzinho de empadão Então imagina um empadão Um empadão de frango É o mesmo sabor Bom, então eu fui lá retocar meu cabelo Eu sempre respondo umas perguntas aqui no vídeo Sobre o retoque que eu faço nas raízes No Instagram, então, praticamente todo dia me perguntando E eu tava esperando eu ir lá pra retocar Pra poder responder aqui no vídeo Como é que funciona Como é que funciona Porque eu não faço luzes, não faço mechas Eu faço loiro sólido E isso é um problema Principalmente porque o meu cabelo é bem castanho escuro Então, tipo, basicamente Daqui a uma ou duas semanas A raiz já tá crescendo Então eu teria que ir a cada duas ou três semanas Retocar a raiz Se eu não quisesse ver nada de escuro na raiz Então, eu tenho mais de dois anos que eu vou nessa mesma cabeleireira Então ela já conhece meu cabelo e tal Uma coisa que ela faz Ela, quando ela retorca Quando ela faz a tonalização Ela deixa mais escuro na raiz Ela não deixa o mesmo tom na raiz Do que na mecha do cabelo É uma coisa bem sutil Bem, bem, bem Eu não sei nem se dá pra ver no vídeo Eu não sei nem se dá pra ver no vídeo É bem sutil E aí o que acontece Quando o cabelo começa a crescer Quando o castanho escuro começa a aparecer Ele continua aparecendo Não é que ele vai disfarçar Mas dá a impressão de que ele é intencional Porque não fica aquela linha bem marcada Entre o que foi tingido Entre o que foi tingido E o que tá crescendo Fica meio que embaçada essa linha Então, fica parecendo que na verdade Essa foi a intenção Então, essa é a impressão Porque também pode se usar o cabelo assim Você descolora o cabelo Mas você deixa a raiz embaçada no tom natural Então, esse é o truque que a gente faz Pra daqui a umas três semanas Quando a raiz começar a crescer Parecer que eu quis isso E fica bem bonito Na verdade, as duas formas eu gosto bastante Já fiz de... Já... A primeira vez que eu fiquei loira, na verdade Eu não toquei na raiz Eu fiz desse jeito E eu gostei Eu gosto de todas as formas Só que quando eu faço Até a raiz, até o final Dura mais Eu preciso ir menos vezes lá Então, daqui a umas duas ou três semanas Então, eu vou precisar Na verdade, a gente marca A cada dez semanas Já tá marcado Daqui a dez semanas Eu vou lá retocar Então, parece até impossível, né? Uma pessoa que tem o cabelo bem escuro Uma raiz bem escura Ficar dez semanas Sem precisar ir no salão Pra retocar Quando tem um loiro bem loiro E como eu falei Eu já tô Há mais de dois anos Com esse loiro Tô super satisfeita Finalmente encontrei O cabelo que eu queria Não tenho pretensão De voltar a ser morena Não vou falar nunca Quem sabe um dia Mas hoje eu tô muito satisfeita Consegui chegar ao tom que eu queria O cabelo que eu queria E muita gente pergunta Se danifica o cabelo Como é que meu cabelo tá indo E, gente Realmente, eu não vou mentir Danifica muito o cabelo As primeiras vezes Principalmente Que eu não tava acostumada Quando eu tinha Quando eu era morena Meu cabelo era bem mais cheio Isso não tem como se livrar Você vai O cabelo vai perder volume Mas, assim Eu tenho muitos cuidados Tem muitos processos Durante a lavagem Que amenizam bastante E dentro de tudo Eu tô até bem satisfeita Com a saúde do meu cabelo Agora eu consegui chegar A um cabelo saudável É muito fácil Quando você descolora O cabelo ficar bem seco Eu consigo manter o cabelo hidratado Se vocês quiserem Se tiver alguma dúvida Em particular Deixa aqui nos comentários Que eu vou tentar responder Nos próximos vídeos Quais são os cuidados Que eu tenho com o meu cabelo Eu tenho vários produtos Que eu uso Que eu passo Se eu tivesse que falar Um Eu falaria Olaplex Olaplex salva É fantástico E realmente dá bastante trabalho Mas eu cheguei no resultado Que eu queria E hoje eu não tenho pretensão De ter nenhum outro cabelo Diferente do que eu tenho Mas, enfim Se vocês tiverem alguma dúvida Sobre isso Eu sei que dá muito medo Fazer o que eu faço Então, se você tiver alguma dúvida Deixa nos comentários Que nos próximos vídeos Eu vou tentar responder E mostrar mais Como é que é esse cuidado Que eu tenho com o meu cabelo Então, chegou a hora de preparar Nosso jantar de hoje Hoje E hoje A gente tem A gente tem Hambúrguer Só que a gente tem um hambúrguer Com uma pegada mais oriental Então, eu tenho aqui Em vez de alface A gente tem bok choy Eu tenho uma pasta de miso Aqui pra temperar Temos molho roisin Temos shiitake Eu vou misturar Esse shiitake Eu vou misturar Esse shiitake Na carne Vai ser um hambúrguer De carne com shiitake Enfim Vai ficar Com aquele Um toquezinho Na Ásia Vamos lá Preparar? Bom dia Claro Claro Que o caminhão do lixo Resolveu passar Justamente agora Que eu sentei aqui Talvez vocês Talvez não estejam Incomodando vocês Por causa do microfone Mas tá me incomodando Tá incomodando a sirar aqui Mas tudo bem Hoje é sexta-feira A gente resolveu trabalhar Da varanda Quando eu falo a gente Eu me refiro A mim E a sirar Bom é isso Tenho coisas pra fazer Coisas acumuladas Já que ontem Eu fui no salão Então eu passei Bastante tempo lá E acabei Deixando coisas Que eu normalmente faço Na quinta Pra fazer na sexta Então hoje tem que correr Atrás do tempo perdido E a tarde Eu queria ver Se eu vou no salão Fazer a unha Não sei se vai dar tempo Mas eu preciso Arranjar um tempo Porque Tá pela hora da morte Então hoje eu tenho que ir De qualquer maneira Então Sem mais Vamos entrar de cabeça Aqui no trabalho Que eu tenho que Terminar um monte de coisa hoje Tchau, meu amor Tchau, amor Que hora você deve voltar? Quatro, meia, cinco horas Tá bom Tá bom? Tá bom Beijo E aí o Cris Teve que ir pro trabalho Agora Eu tava planejando Ir fazer Fazer as unhas, né Só que a sirar Hoje de manhã Logo antes do almoço Ela vomitou Ali no tapete Ali na varanda E ela tá bem Tá? Correndo pra cima Pra baixo Ela super Às vezes ela come Alguma coisa Sei lá Ou não sei O que acontece Na rua Que a gente não vê Aí ela volta Vomita E tá tudo bem Mesmo assim Eu prefiro não Deixar ela sozinha E aí eu pensei Ah, acho que eu não vou Vou no salão Hoje não E também, sabe É bom pra economizar Porque é bem caro O salão aqui, sabe Falei assim Ah, não quer saber Melhor economizar dinheiro Não ir Porque eu já mostrei Eu já mostrei aqui Há um tempo atrás Que eu fiz com a Tami Então a brasileira Ela vem em casa Eu gosto muito mais E desde que eu fiz Com a Tami Quando eu vou No outro salão Aliás, só fui uma vez Depois disso Eu não achei tão bom E eu não tenho feito com ela Porque ela está fazendo gel Ela vai fazer Deep in powder Que é com o pó Que é o que eu gosto Só que ela está esperando Chegar as coisas Só que ela está esperando Chegar o pó Que ela encomendou E tal Então ela ainda não está fazendo E aí eu fui no salão Da última vez Porque eu não gosto De churinha em gel Porque eu não gosto Da luz UV E... Mas eu não gostei tanto Aí eu pensei Ah, poxa, eu vou lá Vou pagar caro Não gostei tanto E aí já saiu uma unha aqui, né Então eu vou ter que dar um jeito Mas eu quero tirar Acho que vai ser um pesadelo, viu Vamos tentar Vamos ver o que a gente faz Vou tentar tirar Vou tentar tirar em casa Se não der Eu vou lá no salão E tiro Mas não sei Hoje eu acordei Meu pão dura, sabe Não quero gastar dinheiro Com isso não Nem cinco páginas do livro Começa a chover Aliás Momento espionagem no vizinho Lá no outro vizinho, ó Lá no outro apartamento Nem é o vizinho daqui do lado Cadê ele? Olha que gracinha esse cachorro As ciraias e esse cachorro se detestam Se eles se veem no corredor Eles começam a latir um pro outro Ainda bem que ela não está vendo ele Que bonitinho o cachorro aproveitando a vista A gente veio acessar o carro Mas a fila está muito grande E o pior é que a gente chegou por um lado assim E os carros chegavam de outro Então só ia aumentando a fila E a gente não conseguia passar para entrar na fila Então a gente desistiu A gente volta aqui outro dia Durante o fim de semana A gente veio aqui no... Ai, como é que fala? É Cóstico 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 Ah, aprendi Porque no outro vídeo Me perguntaram por que que eu... Sabe... Por que que eu escrevi direitinho Mas eu falava errado E eu não tinha reparado que eu tinha falado errado É Cóstico Não Cóstico Cóstico Não lembro Com certeza Vamos perguntar Eu vou ter que falar A gasolina A gente vem aqui porque Realmente é mais barato Mas assim O preço que você paga A gasolina premium aqui É o preço que pagaria comum Lá em downtown Não é? É mais ou menos isso É mais ou menos isso O preço que você paga A gasolina comum Lá em downtown Você consegue a premium aqui E a gente aproveitou Então Ah, vamos sair com a Sirá Pra ela dar um volta de carro Que ela gosta Vamos lá Vamos abastecer A gente vai aproveitar E passar num restaurante aqui de Etobico Que a gente gosta de comprar comida lá De vez em quando Então a gente vai passar lá Pra comprar nossa comida de sexta Mas A primeira A primeira coisa do plano Deu errada Vamos ter que voltar aqui Durante o fim de semana Mas tudo bem Vida que segue O que é o papai? O que é o papai? O que é o que é o que é? Catena? Nossa Não, não conheço esse Conheço o Catena Não é esse Eu acho que não Lindo Qual o outro que você comprou? Um francês Bonito? Achei o rótulo bonito Assim que se compra a vinha Vamos pra casa Vamos pra casa Vamos 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 pra casa Vamos Vamos lá É só enrolar Então a gente passou lá Nesse Cactus Club Café Que a gente já mostrou aqui Que a gente pede lá Acho que não uma Não duas vezes Acho que mais já Aliás, tá meio embaçada Essa lente, né? Acho que melhorou um pouquinho A gente pede um Que é um combo Na verdade É combo de almoço Mas você pode pedir Pra jantar Não tem problema Pode pedir qualquer horário Aqui vem Essa entradinha Pra eu dividir Que é um Roll Esse é Spice Tuna, não é? É Spice alguma coisa E aí Vem dois pratos E a gente pede O mesmo prato Que é o Que é o Pokéball De atum É muito gostoso Gente, eu já falei Sobre esse prato aqui A gente Ama Ele tem uma base De arroz E aí Em cima Do arroz Vem esse Tartar de atum Que é muito gostoso Essa farofinha Muito gostosa Uma saladinha Com pepino Alface E damame Que eu adoro O tempero É sensacional É muito bom Esse lugar Então de vez em quando A gente às vezes Pede Eles entregam Entregam também Ou então às vezes Quando a gente tá passando Por lá A gente lembra A gente acaba Pedindo E pegando A gente mesmo Então Foi o que a gente fez hoje Já que a gente tinha Tentado Já que a gente foi lá no Como é o nome Cots Cotsco Gente, como que eu não sei Falar essa palavra É muito difícil Cotsco 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 Para cost Cost Co Co Costco Ah, aí fica fácil Cotsco Cotsco É tipo Joey Trivioni Falando Francês Ai, me chamou Na sua comida Esse é o que é pra você Então é isso Já que a gente foi lá no Cotsco Já que a gente foi lá no mercado Na verdade A gente foi tentar abastecer A gente resolveu pegar E comprar Lá nesse lugar Que a gente gosta tanto É isso E aí E aí Se inscreva no canal. Bom dia! Hoje, sábado, a gente acordou cedo, já viu o jogo da seleção brasileira, já ganhamos o ouro olímpico, já também viemos abastecer o carro que a gente não conseguiu ontem e viemos para mais um parque, passear com a Serra, um novo parque hoje. Aliás, qual o nome desse parque? O nome desse parque é Colonel Samuel Smith, é aqui em Etobico, a gente nunca tinha ouvido falar para variar, pesquisamos no Google um bom parque para passear com cachorro, apareceu esse, a gente veio e encontrou mais uma vez algo que a gente não imaginava encontrar. Muito legal! Tem uma parte com gramado grande, tem outra parte com gramado e mais árvores, a gente achou vários caminhos, várias trilhas, algumas dão a partes do lago que a gente não conhecia, inclusive bem fechado, sem a vista para a cidade, então a gente imagina que são lagos fechados como se fossem baías, pequenas baías e praias diferentes aqui, inclusive praias com areias, praias com pedras como a gente costuma ver para lá, praias que parecem no meio de uma construção, mas enfim. Mas enfim, ainda estamos explorando para ver o que mais legal tem nesse parque. Ah, e aqui do lado tem o college, o Humber College, então é uma área também que imagino que em época escolar deve ser bem movimentada, que deve ter muito aluno que mora nessa área, praia, mas nós ficamos surpresos por ser um parque relativamente vazio. Passa gente sim pra lá e pra cá, mas não tanto como outros parques, inclusive o estacionamento tinha vaga de montão e o estacionamento é de graça ainda. Até agora a gente está tentando entender por que não está cheio de gente nesse parque. Mas enfim, vamos lá explorar. Esse parque de 78 hectares tem uma história bem interessante por trás. Aqui funcionou um hospital psiquiátrico entre 1889 e 1979, que tinha como filosofia ser uma comunidade autossuficiente. Por isso, várias áreas do parque foram construídas pelos pacientes do hospital. Os pacientes também ajudaram a construir os dormitórios do hospital, que desde a década de 1990, são ocupados pelo Humber College. Aqui encontramos trilhas tanto pavimentadas como rústicas, áreas de piqueniques com gramados extensos e uma marina. A área é considerada um santuário de pássaros. Então, se você gosta de observá-los, não esqueça de trazer seus binóculos. Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E é claro que a primeira coisa que a Será fez quando entrou dentro do carro foi se sacudir, né? Pra espalhar água pra tudo quanto é lado. E aí, qual é o nosso plano B de hoje? Vamos procurar alguma coisa pra comer. A Será tá tão cansada que a gente parou o carro já e ela ainda não percebeu. Tá ali dormindo. Você consegue sair sem ela perceber? E aí? E aí? E aí? Eu vou dar uma olhada. Bom, gente Primeiramente, desculpa se o áudio não estiver muito bom Eu trouxe o microfone, mas percebi que Tá sem bateria Esqueci que esse microfone tem que carregar a bateria Mas vou tentar falar alto pra vocês entenderem Qual é a coisa que eu coloco a legenda Enfim, hoje finalmente a gente veio jantar No restaurante da Casa Loma No jardim da Casa Loma E a Casa Loma é claro um lugar turístico de Toronto Quando você vem a Toronto você tem que vir à Casa Loma Mas a gente veio hoje jantar Bom, a Casa Loma é um lugar assim É um ponto turístico de Toronto É obrigatório vir aqui quando você vem como turista Quando você tá conhecendo a cidade Enfim, mas a gente nunca veio jantar aqui na Casa Loma Tem um restaurante no jardim da Casa Loma Que é lindo E hoje a gente veio aqui Experimentar finalmente Primeiro Temos que contar algumas coisas Que desde que a gente chegou aqui Algumas coisas já tivemos aqui Pra começar O copo de plástico Antes que você fale que eu sou chata demais Não é que o problema é o copo de plástico O problema é que se você ver o preço do menu Não deveriam estar servindo nesse copo de plástico Mas tudo bem E aí a gente pediu O atendimento tá meio demorado Mas até aí tudo bem Depois eu vou falar isso com vocês Conversar sobre essa volta pós-Covid A gente tá vendo que os restaurantes Estão com muito problema de mão de obra aqui A gente pode conversar sobre isso depois Então é normal Isso eu relevo Mas aí a gente pediu um vinho E a gente pediu um rosete Supossamente Provence E quando veio o vinho A gente desconfiou pelo rótulo Não era tão assim Aquela cara daquele vinho francês da Provence E quando a gente foi ver na internet Realmente o vinho não é da Provence Enfim, tá no cardápio Assim, até agora a gente tá com um mixed feeling Sabe? Mas vamos ver a comida Porque tudo pode se redimir com a comida Pode ser maravilhoso E pode valer a pena o preço que a gente tá pagando Porque eu vou falar a verdade Não é um restaurante muito barato Mas assim, é o preço normal de Toronto Eu só acho que até agora Pelo preço que tá no cardápio A gente já foi em restaurantes que são melhores em Toronto Mas vamos ver a comida Que é a comida que manda, né? Eu pedi um atum selado Então, se vocês viram aquele vlog Que a gente foi lá no Spencer's É o mesmo tipo de atum Ou seja, ele é semi-cru E ele vem com funcho Eu adoro funcho Vem com uma saladinha de funcho Bem pequena pelo preço Eu tô tentando não reclamar Mas tá bom Tá bom Mas tá sem sal Ah, tá Sim, eu gostei Tá bem feito O atum tá bem feito Eu vejo que os produtos são bons Mas sabe que falta Assim, eu vou falar É bom É bom, mas Pelo preço Eu posso te dar uma lista De vários restaurantes em Toronto Pra você E pelo mesmo preço Você vai comer melhor, eu acho Não sei Mas assim, tá bem fresco Que é bom Porque tá bem quente aqui Hoje o dia tá bem abatado aqui Então eu acho que o funcho Ele traz bastante pressão pro prato O atum semi-cru Ele é leve Ele é muito bom Você tem aquele temperinho da salada Mas eu acho que falta alguma coisa Pra ser gourmet Pra justificar o preço Que é o prato Sabe? E ele anota 6,5 pro prato Vocês sabem que eu tento ser positivo Eu sou sempre Tento ser positiva Mas eu tenho que ser Eu tenho que ser sincera com vocês Vale vir? Depende Se você quer vir Pra ter experiência da casa alma Se você vem como Assim, até mesmo quando a gente Vem como turista A gente quer o melhor Aproveitar e ir naquele lugar Icônico de Toronto Vem Vem sim É bom Eu acho que uma vez na vida Você tem que vir sim Agora se você quer comer A melhor comida de Toronto Como eu falei Eu posso te dar uma lista de lugares Pra você ir pagar o mesmo preço Comer uma comida melhor Mas assim Vamos aproveitar a noite Vamos olhar pro lado positivo Que a noite tá bonita Um lugar lindo Isso não tem o que falar Um lugar lindo Vamos aproveitar o jantar De novo A mesma coisa que Você falou É muito bem feito Muito bom Mas realmente Falta um pouco Pra poder ser Pra justificar o preço Mas é bom O meu é bom Mas eu achei que faltou Faltou algo Não faltou? Não importa Não importa Mas é bom Eu daria a mesma nota Sete Eu daria sete Mas você é muito bonzinho Hoje eu tô bonzinho Mas realmente sou eu Que reclamo mais Isso é verdade Sempre é o Cris Que tem a crítica Aquela críticazinha chata Aquela crítica de detalhe Sabe? Eu sou um cachorro labrador Eu amo tudo Mas eu sou um cachorro Se inscreva no canal Bom dia! Hoje, domingo, começou bem domingo, bem domingo pra gente. A gente veio aqui no Humber Bay Park pra variar, porque a Cira tá bem cansada de ontem. Ela nem tava pedindo pra sair hoje. A gente saiu, passou no Starbucks, pegou o nosso café e veio pra cá. A gente veio aqui pro parque, ela adora a praiazinha que tem aqui pra ela entrar na água, mas agora também tem várias crianças ali. A gente tá esperando pra ver se fica um pouquinho mais vazio pra levar ela lá na água, que ela adora. E começar nosso dia, que acho que hoje o domingo vai ser super tranquilo, estamos super cansados. Enfim, nossos planos são vir aqui, passear um pouquinho com ela, voltar pra casa, descansar. Estamos cansados. Já falei que estamos cansados. E agora que eu reparei, ó, que tem uma névoa na torre. A torre, vocês deveriam estar vendo a torre agora. Aqui tem uma vista bonita pra torre. Tá vendo aqui, ó? Ali tá a torre. Deixa eu tentar dar um pouquinho mais de zoom. É o máximo que eu consigo. Ali está a torre. Normalmente. Hoje tá bem abafado, pra falar a verdade, viu? Tá quente, tá abafado. Tá aquele quente, assim, úmido. Bem Rio de Janeiro. Bem Rio de Janeiro. Bom, então hoje a gente vai fazer o nosso brunch em casa mesmo. Eu vou fazer algo que a gente sempre faz, que é muito gostoso, muito fácil. Usa materiais que normalmente a gente já tem em casa. É rápido, gostoso, enfim. Perfeito. Já falei que é rápido. Já falei que é fácil. Eu só preciso ter em casa uma lata de tomate. Tomate cortado, em cubinhos. Cebola. Ovos. Azeitona ou outras coisas que eu queira colocar, o que eu tenho na geladeira pra colocar. E ponto. Eu tenho um pão congelado aqui, espero conseguir descongelá-lo a tempo. Mas enfim, basicamente eu vou cortar a cebola, vou refogar a cebola, vou refogar essa lata de tomate na cebola. E aí eu vou temperar com páprica, com pimenta do reino. Normalmente o que eu achar ali na minha coisinha de temperos eu coloco. Você pode colocar o que você quiser, temperar do jeito que você quiser. E aí depois eu vou colocar numa travessa, vou abrir os ovos e vou levar ao forno e vou assar isso tudo e deixar o ovo assando aberto. Você vai ver. Enfim, super fácil de fazer, super gostoso. Vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer. Quando eu abro a lata de tomate, principalmente se é uma marca que é a primeira vez que eu tô usando, eu vejo se não tá muito líquido. Se tiver muito líquido, eu coo um pouquinho. Não usa só o tomate, mas se tiver muito líquido, depois na hora que você coloca na forma pode ficar ruim pra cozinhar o ovo e até mesmo pra você passar no pão depois pra comer a mesa. Então eu vou coar só um pouquinho, tirar só um pouco do líquido. Achei importante avisar porque eu já notei que algumas marcas eu posso colocar direto, outras vêm muito líquido, aí eu tiro um pouquinho. Primeiro eu refoguei o tomate na cebola. Temperei com sal, pimenta do reino e páprica, mas você pode temperar com o que você quiser. Depois eu transferi pra uma assadeira e abri uns espaços pra colocar os ovos. Temperei os ovos com sal e pimenta do reino. Coloquei umas azeitonas, mas você pode colocar o que quiser. Depois, 10 minutinhos a 250 graus. Completei com salsinha por cima. Coloquei uma assadeira e pimenta do reino e pimenta do reino e pimenta do reino. Bom, gente, chegou a hora de me despedir. Acabei de tomar meu banho, já botei minha roupinha de academia pra amanhã, como eu faço todos os domingos. Assim como a gente tem feito todos os domingos, depois do nosso brunch barra almoço, a gente descansou. Pra gente começar a semana descansado, porque senão, gente, nossa senhora, porque senão só acumula. E essa semana até que foi bem tranquila. Eu sinto que a gente fez menos coisas do que a gente normalmente faz. O tempo não ajudou muito, né? O clima foi bem... Aquela chuva tropical de ontem. Enfim, foi uma semana mais tranquila. O que é bom, porque a gente tava vindo de semanas, assim, se cansando bastante. A gente tava... Assim, essa semana eu tenho que confessar que foi um vlog que eu já comecei já cansada da semana anterior. Um pouco, assim, meio que ainda cansada. Então, acho que pelo menos é pra descansar, pro próximo tá com mais energia pra fazer mais coisas. Aliás, por falar em vlog, provavelmente, na semana que vem, talvez vocês tenham um vídeo um pouco mais curto. Um pouco não, mais curto. Porque eu tô pensando em fazer uns testes pro canal, porque eu acho que os vlogs estão ficando muito longos. E, se bem eu adoro fazer os vlogs longos, sei que muita gente gosta. Eu acho que isso tem dificultado um pouco o canal no YouTube pra que mais pessoas possam descobrir o vídeo. Porque é um pouco, como eu posso dizer, dá um medo. Não é medo, assim, mas é um pouco assustador quando você vê um vídeo de uma hora, assim, pra ver de alguém que você não conhece. Então, acho que talvez aqui e ali ter uns vídeos mais curtos pra atrair mais gente pro canal, pra conhecer. Porque até mesmo pro canal ser sustentável, pra eu poder continuar fazendo vídeos e fazer vídeos longos. Eu acho que eu também preciso fazer os vídeos mais curtos pra que mais pessoas possam vir. E eu possa, que o canal possa ser sustentável. Apesar porque se eu pudesse, eu não me preocupava com isso, só fazia os vlogs e pronto. Mas eu tenho que me preocupar com essas coisas também pra manter o canal. Então, eu vou fazer uns testes semana que vem. Talvez eu faça mais separados por dias. Como era no início, né? Fazer vlogs diários lá atrás, quando eu fazia todos os dias. Não tô querendo dizer que eu vou fazer todos os dias, assim. Calma. Então, a maioria dos dias, calma. Mas eu não vou editar como uma semana como um todo. Vamos ver como fica. Aliás, antes de terminar esse vlog, eu também queria só fazer um disclaimer, assim. Só sobre a noite de ontem na Casa Loma. Porque eu tava pensando, acho que foi a primeira vez aqui no vlog, em que eu fiz uma crítica que foi um pouco mais pesada pra algum lugar aqui, né? E eu não gosto, eu sempre tento, mesmo quando algo não é totalmente bom, eu tento sempre olhar pro lado positivo. Notícia ruim já não falta por aí. Vídeos que te deixam mais... Vídeos que te deixam mais pra baixo ainda não faltam nesse mundo, né? Então, sempre foi uma premissa minha, assim, que sempre que os vídeos... Sempre foi uma premissa minha que os vídeos sempre deixassem as pessoas mais animadas ou mais felizes quando elas terminassem de ver os vídeos do que quando elas começaram. Só pra fechar o assunto de ontem, infelizmente a gente realmente achou, assim, que deixou um pouco a desejar a Casa Loma. Pra ser sincera, a gente esperava que seria um pouco assim, por ser um lugar turístico. A gente sabe que lugares turísticos tendem a ser assim, cobrar um pouco mais por um serviço que não é tão bom, só ficar um lugar turístico. A gente vai já com essa ideia. Há muito tempo atrás eu postei um vídeo sobre o restaurante da CN Tower e era mais ou menos assim e eu acho que ele foi naquela margem esperada do preço, do ágio que você paga pelo lugar. E, assim, ontem realmente a gente achou, assim, que deixou mais a desejar que a Ressalante da CN Tower. Dito isso, eu queria encorajar você aí, se você quiser aproveitar a experiência de jantar na Casa Loma, num jardim lindo, o japares é lindo, a Casa Loma iluminada, a noite é linda. Se você quiser pela experiência, principalmente se você vier como turista, quiser botar aquelas fotos lindas, vídeos lindos de viagem, vai. Não tô aqui pra julgar ninguém que vá lá e tal. Vai, porque você vai se divertir. Eu só acho que é minha obrigação avisar que a comida vai ser cara e se você quiser comer bem em Toronto, me pergunta que eu posso te dar várias dicas bacanas pelo mesmo preço. Lugares muito bonitos também e que eu acho que a comida vai ser melhor. Só queria deixar isso claro. Talvez mais pra frente eu possa ir comentando sobre os meus restaurantes preferidos aqui em Toronto. Eu acho que depois de alguns anos aqui a gente já deu pra perceber nos vlogs que é uma das coisas que a gente mais gosta de fazer. A gente adora comer, cozinhar e sair pra comer. Então a gente conhece bastante lugar aqui em Toronto, bastante restaurante. Então eu acho que já tem, digamos assim, uma certa bagagem pra poder dividir, sabe? O que é bom e o que não é tão bom. Então eu só queria... Vocês não queriam saber o que... Ah, porque não é bom, não vai e tal. E eu acho que tudo tem o seu lado positivo. Como eu falei, se você quer ir lá porque é uma experiência turística, porque é uma experiência linda, realmente é um dos lugares mais bonitos, de jardim pra você jantar à noite, isso não tenha dúvidas. Então eu só queria falar isso antes de eu terminar, pra não terminar assim tão negativo. Bom, que a gente comece a segunda com o pé direito pra que a gente tenha uma excelente semana, pra gente correr atrás de todos os nossos sonhos, tudo que a gente quer essa semana, comer pratos maravilhosos, comida boa, porque a vida é muito curta pra gente ficar comendo comida que não é tão boa, né? Então se você ainda não tá inscrito no canal, não deixa de se inscrever pra mais vídeos como esse. Eu sempre peço pra você compartilhar com a sua família, com os seus amigos, porque é muito importante pro canal, gente, sério mesmo. Cada compartilhamento de vocês é muito importante. Se você quiser compartilhar no Instagram, se você tá assistindo, compartilha no Instagram e me marca, arroba LuVlogueira, me marca no Instagram, que eu reposto no meu Stories. Você que tá assistindo agora, tira foto, posta no Instagram, me marca e eu vou repostar lá no meu Stories LuVlogueira. Pra gente fazer o blog andar, gente, pra gente fazer o canal crescer, todo mundo junto, porque na verdade eu só consigo isso com a ajuda de vocês, não dá pra fazer sozinha. E não mais... Ah, e não se esqueça de se inscrever na newsletter, pra ser avisado toda vez que tem um vídeo novo. E não mais, gente, espero vocês aqui no domingo que vem, com mais um vlog, talvez não tão grande, mas vai ser feito com muito amor, muito carinho pra vocês. Isso sem dúvidas, isso sempre. Então, gente, um beijo e tchau, tchau. Cô, 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 côtsco, 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 côtsco. Eu acho que vocês entenderam, né? O banco todo sujo aqui, né? Tirar um babu no banco todo, né? Tirar... Aliás, qual o nome desse parque? Colonel... Qual o segundo nome? Ah, Samuel. O nome desse parque é Colonel Sam... Samuel Smith vai virar o novo Côsco. Esse chãozinho de pedra é perfeito pra essa base de salto, né? É. Let's go. E aí E aí E aí E aí E aí